Olá, quero falar aí sobre essa informação de acordo com o Nicola, já na manhã dessa terça-feira houve uma sondagem por parte do Cruzeiro na situação do zagueiro Lucas Veríssimo que atualmente joga lá no Benfica de Portugal e assim, não tem entrado com grande frequência muito por conta de uma lesão que ele teve lá para o mês de agosto, setembro do ano passado que foi uma pena porque acabou impossibilitando o atleta de jogar com mais frequência na atual temporada que se iniciou em agosto, ele fez apenas 6 jogos até aqui ele que termina a temporada de 2020 pelo Santos, onde esse último ano foram 35 jogos, 2 gols e 1 assistência e vive os primeiros 8 meses dele com a camisa do Benfica como titular absoluto foi no total nesse período, foram no total 36 partidas, 5 gols e 2 assistências números que até fizeram ele ser convocado com frequência para a seleção brasileira se tivesse continuado não ficaria surpreso, ou ele ter ido para a Copa ou por exemplo já estar em um time ainda mais relevante dentro do cenário nacional, dentro do cenário europeu até porque o Benfica vinha analisando propostas para negociar o jogador a questão é, ele machucou, acabou que perdeu o espaço que ele tinha no Benfica tenho certeza que se ele voltar e atuar com frequência, pode recuperar essa sua posição e até por isso complicaria bastante até o Nicola também nessa notícia, ele completou dizendo que é uma situação muito delicada até porque não seria nada barato, o Lucas Veríssimo não deve ter um salário próximo do que o Cruzeiro poderia pagar igual 350, 450 mil, então acho o nome muito bom acho interessante o Cruzeiro sim pensar em alguns nomes que seriam titulares absolutos apesar de não serem fáceis, que é o que eu quero mostrar aqui para vocês depois uma lista de opções de zagueiros, acho que o Cruzeiro precisa de pelo menos mais duas opções por exemplo, o Lucas Veríssimo para ser titular absoluto e sei lá, um outro atleta para complementar o elenco e olha lá, mesmo se o Cruzeiro quiser trazer dois jogadores titulares, eu aceitaria tranquilamente quero saber o bilhão de vocês aqui embaixo jogador que pelo Santos, desde quando ele surge lá na Vila Belmiro atleta formado na base do Linense e depois vai para o Santos no Sub-20 foram pela equipe Santista, pouco mais de 185 jogos com 8 gols além também de 5 assistências, já teve seu nome especulado em vários times no Brasil no Flamengo, no Grêmio, no Palmeiras, no São Paulo, mas desde quando saiu do Brasil não, ainda não teve essa volta né, um pouco mais de 2 anos lá no futebol europeu você aceitaria? Deixa a sua opinião aqui embaixo do Luiz Felipe teve outro nome que foi especulado no Cruzeiro que é respeito do Lucas Veríssimo, que assim, é ainda bem difícil de pensar nessa contratação do atleta de 27 anos de idade que aos poucos está recuperando a sua forma física na equipe portuguesa lá do Benfica né zagueiro que no caso, na atual temporada que começou no mês de agosto entrou em campo em apenas 6 oportunidades a grande questão dele é que tem um valor de mercado bem alto de acordo com o Transmarket, próximo dos 35 a 40 milhões de reais e não faz muito sentido realmente o Benfica liberar o jogador de graça até porque teve um custo para adquirir né, os seus direitos econômicos lá em 2020 junto à equipe do Santos no caso, se não me engano, foi um valor próximo dos 15 milhões de reais tá na atual, na... ele chega e é titular absoluto pelo Benfica na reta final do campeonato português 17 jogos, 2 gols começa a outra temporada 2021, 2022 e aí tem um problema de lesão no meio do ano né onde ele já havia disputado 18 jogos e ainda 3 gols pra você ter uma ideia, ele fez esse início né, pelo Benfica 35 primeiros jogos como titular absoluto ainda havia marcado 5 gols e outras 4 assistências até ter esse problema de lesão né depois ainda joga 2 jogos no time B até recuperar a forma física e mesmo voltando pro time do Benfica ainda tem outras opções no elenco que hoje são titulares e considerado pelo treinador um pouco melhor do que a opção do zagueiro brasileiro uma das opções por exemplo é o Morato zagueiro brasileiro também revelado pelo São Paulo então o Lucas Velíssimo ficou um pouco sem espaço a questão é, o Cruzeiro teria condições pra pagar o salário dele que sem dúvidas não seria baixo tenho certeza que passaria tranquilamente esse teto de 300, 350 mil por mês para o zagueiro e que se o Ronaldo quiser realmente solucionar esse problema na zaga trazer um jogador de peso não seria nada fácil ou pra adquirir os direitos econômicos que já aí do Lucas Velíssimo acho que o Benfica não emprestaria e teria que ter uma compensação financeira ou ainda tem por exemplo essa situação de ter que pagar no caso uma compensação financeira e um salário alto para o jogador outro aqui também que foi especulado foi a respeito do Kaká que eu já tinha trago pra vocês de acordo aí no caso com a Rádio Itatiaia de que o retorno do Kaká apesar do Cruzeiro ter tentado os valores travou essas tratativas porque nesse momento o Tokushima Vortex do Japão time que está na segunda divisão solicitou uma transferência a um valor alto superior por exemplo ao que o Cruzeiro havia negociado ele lá em 2021 com um valor próximo dos 11 milhões de reais o Kaká que tem 23 anos e realmente tem sido peça titular da equipe ele chega em 2021 na equipe na Série A onde ele fez 29 jogos e 2 gols acabou sendo rebaixado no ano passado disputou toda a segunda divisão no futebol japonês com 40 partidas e 2 gols a questão é que o time não subiu e está indo para a sua terceira temporada consecutiva na segunda divisão a sua segunda temporada o que acaba prejudicando também a questão financeira o Tokushima abriria a mão do zagueiro mas teria que ter sim essa compensação financeira acho que seria uma ótima opção também mas se o Ronaldo não pagar aí 12, 13 no mínimo 10 milhões de reais não vai ter negócio com a equipe japonesa uma pena acho que o Kaká poderia ser uma ótima alternativa alguns outros times no Brasil também já procuraram informações dele nos últimos meses por exemplo já foi especulado no Grêmio, no São Paulo no Atlético Paranaense e quero saber a opinião de vocês se aceitaria ou não o Kaká acha que ele agora em 2023 poderia ser essa opção melhor para seriar um pouco mais maduro aí agora com seus 23 para 24 anos deixa aqui embaixo também suas sugestões e opções de reforços né para essa zaga vocês agora sobre o Bruno José atacante que de acordo com Globosport.com o Cruzeiro tem interesse em um empréstimo um pouco maior do Ponta tá para o Guarani onde vocês vão lembrar eu já tinha trago um vídeo aqui no canal falando né sobre a situação do atacante que tem contrato com o Guarani até o final do Campeonato Paulista que já está se encerrando né nesse mês de março já termina e assim a partir de abril ele voltaria ao Cruzeiro e no caso as partes tentam uma negociação eu tinha atualizado na semana passada que o Guarani tinha um interesse mas que o Rodrigo Pastana que é o diretor atual do Guarani que trabalhou no Cruzeiro disse que o clube não tem condições de manter o atleta para a Série B se for para ter que pagar 100% dos seus vencimentos hoje nesse empréstimo de uma temporada com o Guarani o Guarani paga apenas 50% e o Cruzeiro a alta metade e assim acho que o Cruzeiro está certo né ele está sendo titular por lá ele vai ficar pagando 50% eu acho que consegue um time tranquilamente para pagar essa parte e quem sabe até mesmo o Guarani que até tentou uma transferência em definitivo mas o Cruzeiro acabou vetando essa possibilidade tem interesse o Cruzeiro em apenas um empréstimo até o final dessa Série B onde o contrato dele com o Cruzeiro vai até dezembro de 2024 que pode até ser bom porque vamos ver o Cruzeiro consegue emprestar ele para o Guarani e o Guarani paga 100% dos salários ele se valorizando o Cruzeiro pode negociá-lo com algum outro clube até porque o Bruno José tem jogado com frequência na equipe de Campinas ele tem 24 anos de idade na atual temporada 9 jogos 1 gol e 2 assistências temporada passada contando a Série B 35 partidas 2 gols e 1 passe também teve uma fase interessante ele que veio por 10% em relação ao Maurício o Cruzeiro abriu mão de 10% do Maurício para trazer o Bruno José que era um dos destaques do Internacional emprestado ao Brasil de Pelotas em 2020 onde ele fez 6 gols em 22 jogos pelo Cruzeiro também foram 4 gols 6 assistências em outras 52 partidas quero saber a opinião de vocês aqui embaixo acho que o Bruno José poderia ser útil realmente é uma função que o Cruzeiro precisa mas acho que está ali um nível um pouco abaixo do que seria necessário para a disputa da Série A até porque o Cruzeiro tem encontrado muitas dificuldades lá na frente você concorda comigo? discorda? deixa a sua opinião aqui embaixo bom e para terminar aqui com vocês quero falar sobre o zagueiro Luiz Felipe de 29 anos de idade atleta que joga pelo Santos e que está bem encostado na equipe tanto que nem entrou em campo com Alain Helmer nessa temporada de 2023 o zagueiro que de acordo com o Samuel Venâncio e o Portal O Tempo interessa a Raposa para a disputa da Série A que não seria um nome assim tão valorizado no mercado chegaria assim bem mais dentro da realidade financeira do Cruzeiro hoje o atleta que surge na base do Caxias e do Duque de Caxias pois passa pelo Paraná em 2015 onde foi bem e chegou ao Santos realmente ele está muitos anos pelo Santos desde 2016 onde de lá para cá somou quase 200 jogos pela equipe Santista a questão é nesses um pouco mais dessas partidas ele sempre foi um reserva durante quase a temporada inteira por exemplo ele chega aí sim em 2016 37 jogos 2 gols em 2017 tem lesões apenas 8 jogos em 2018 22 jogos em 2019 20 partidas em 2020 25 jogos aí em 2021 o último ano que ele joga um pouco como titular que ele fez 36 partidas e na temporada passada apenas 18 jogos sendo 12 deles pelo Campeonato Paulista 2 na Copa do Brasil e 4 apenas na disputa da Série A ele ainda marcou um gol e uma assistência então ainda nesse ano de 2023 nem sequer entrou no campo então é uma peça bem de escanteio mesmo na equipe do Santos que tem contrato com Luiz Felipe até dezembro de 2024 então diante dessa situação não acho que seria tão inviável assim o Cruzeiro conseguir esse empréstimo do atleta que igual falei tem mais um ano de contrato não acho que é uma opção que vai chegar e ser titular absoluto já vai chegar e ter um ritmo de jogo ideal até porque como eu falei ele nem jogou nessa atual temporada mas pode ser uma alternativa muito longe ainda do que eu gostaria do que a torcida também pediria ao Cruzeiro por exemplo nós queríamos o Bruno Valdez que acabou indo para o Boca Juniors pô o Cruzeiro não tinha nenhuma condição de pagar o que para ele 300, 350 mil tá vai lá o Eduardo Broque sai do time também e vai trazer apenas o Luiz Felipe para essa posição ou por exemplo um jogador que na minha opinião parece bastante com o Reinaldo com o Lucas Oliveira eu até prefiro o Lucas Oliveira do que o Reinaldo ou o Luiz Felipe então acho que não está no nível tão interessante assim sabe o Cruzeiro teve interesse no Bruno Valdez no Zé Ivaldo teve negociações mas aí vai comentar o Luiz Felipe se for para complementar o elenco eu acho ótimo mas se for para pegar ele querer que ele seja o titular na Série A não acho que seria uma boa opção até porque teria que ser no início da temporada para ele já ter uma pré-temporada e ganhar no ritmo de jogo quero saber se você concorda comigo discorda e deixa aqui embaixo também opções de zagueiros eu já tenho tentado trazer aqui para vocês no decorrer da semana algumas alternativas enfim deixa aqui também a sua opinião sobre o Luiz Felipe zagueiro de 29 anos de idade já está indo aí para a sua oitava temporada consecutiva com a camisa do Santos bom, esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like também se inscrever em nosso canal ajudar nós a chegar essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos que sem dúvidas vai me ajudar demais pode deixar também seu nome aqui embaixo a sua cidade que tem grande chance de você receber um salve meu aqui né nos vídeos sempre saindo por volta desse horário primeiro às 11h15 ou 11h30 da manhã o segundo às 5h30 da tarde e o terceiro às 7h30 da noite então só deixar aqui embaixo que tem grande chance de você aparecer valeu galera valeu galera